Eu nem, eu não sei como é que isso aqui tá, quanto tempo tá isso aqui no ar? Três anos já vai fazer. O quê? Não, então, ele não tem todos. Capa de chuva, aquelas porra do exército. É, 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 dá uma segurada, eu não tô falando nenhum comentário de ninguém e dá uma segurada que o meu raciocínio é mais rápido que o teu. É, ele é assim, ele é entrão. É, e foi o programa, infelizmente, de pior audiência do... O maior desgosto, assim, da vida do pai do Capelandes e da mãe do Capelandes é o Capelandes. Não, mais palmas. Platéia, vai platéia! O maior narrador da rádio brasileira, eu vou dizer da TV e por que não do YouTube? Sabe, você tá narrando no YouTube? Narra em tudo. Hoje faz tudo, né? É, é verdade. Graba, cabelo e bigode. TikTok também, e faz danças sensuais. Muito. E também na Alexa, sabe Alexa? Aham. Você fala, Alexa, Ulisses, eu já comi, ele fala. Pra mim, o maior narrador... Foi uma época boa, hoje não, mas já comi a Alexa. Aliás, a gente já se encontrou, hein? Foi o Alexa? É que você não lembra. Aliás, um abraço pro Edu e... A gente gosta de emoção e de eletrocar. Eu não te apresentei ainda, meu. Pelo amor de Deus, vamos respeitar. Você é a Renata Fanta aqui? Não, porque eu pensei que eu fosse convidada, que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, apresenta então logo. É que você tá enrolando muito. Só tomo duro, meu. Sabe como é o apelido aqui? Zé Buceta. Só tomo comida, cara. Não vai errar, fato. E tá com cara, hein? Você pode fazer o que você quiser a partir do momento que você for apresentado. Ah, entendi. Ok? Então, vamos lá. Então, pra mim, o maior narrador da história da bagaça... Bagaça é muito abrangente, ok? Sim, sim. Tá aqui hoje, dando a honra da sua visita. E digo mais, hein? Foi um cara que eu chamei essa semana de gravação e de pronto ele me atendeu. Foi muito gentil, muito generoso, muito humilde, que é uma característica que ninguém nem sabia que ele tinha, que é a humildade. Sim, mas ele é muito humilde. Exatamente. Então, eu quero que você apresente, por favor, com uma semereção. O Ulisses Costa tá aqui com a gente. É uma honra porque... Mano, você tá com a aranha aqui. Ah, não, o microfone. Tá aparecendo a... Não chega faz tempo aqui, irmão. É, faz tempo que não chega a aranha, hein? Tá aparecendo a Peppa Pig, que é essa blusa rosa também. Vamos falar... Cara, o botão às vezes explode, né? Não, calma. O botão já... Eu fico chateado quando você fala isso. Mas é o seguinte, ele é maravilhoso. Eu tenho a honra de conhecer o Ulisses dos Camarotes, que a gente acaba frequentando. Ele gosta, por coincidência, ele gosta da minha paella. Por isso que eu gosto um pouco mais dele. Boa, boa. É boa. Eu gosto mais dele. É boa. Como é que é a pergunta? Falou o que ia fazer em casa, não fez. Tô esperando convite. O meu aniversário vai ser uma festona. Você vem? Bora, bora. 31 de agosto. Vou fazer a paella e você vai lá curtir. Coisa de louco. Vamos, vamos. Mas eu vou servir uma coisa diferente. Paella com churrasco. É isso. Isso é a coisa melhor para todo mundo. Não misturado. Ah, misturado. Você come paella com um pedaço de picanha de Denver, do que for. Meu, você não tem ideia do que é isso. É muito bom mesmo. Vai pra mim, que de comida eu manjo. Futebol, mais ou menos. Tá. Você apresentou ou não? Eu não entendi. Eu apresentei, mas aí já entrou sobre o assunto. Mas que honra. Muito obrigado. Ulisses Costa. Você é maravilhoso. Agora, onde eu estou? Ali, ali, ali. O que é isso aqui? Ah, Inimigos da Balança. É que eu pensei que você tivesse estudado o programa. Entendi. Eu não estudo nada. Quem estuda fica muito robotizado. O meu é na emoção. Exatamente. E você tem uma coisa... Tem que estudar, né? Uma coisa que eu acho que nesse momento da sua carreira, né? Que tá mais pra parte final, não vamos mentir também. Ah, eu acho que tem mais só uns 2, 3 anos. Negativo, está louco. Você tem uma coisa que eu acho que é uma... Você tá pagando os pecados em vida, que é trabalhar com o Capelanes, às vezes, né, cara? Aquilo é um momento. Essa merda, eu inventei essa merda, né? Você que inventou. O Capriote contratou ele. Eu comecei a ver o Capelanes e comecei a olhar... Isso é a pior coisa que eu fiz na minha vida. Um dos grandes arrependimentos da minha vida. Você começa a olhar e vicia um pouco. É, porque você começa a analisar aonde o ser humano pode chegar. Ah, é coisa boa. Ele é, ele é. Entendeu? Aonde o ser humano, ele pode chegar e tirar aquelas coisas que ele tem escondida dentro dele e pôr pra fora. Porque o Capelanes, o armário, tá louco pra sair. Ah. Esse é o detalhe. Palitão velho. Ele tá louco. Isso. Ele começou a fazer jogo comigo, a gente se divertiu muito e tal, não sei o que. O Capela queria narrar e os caras pedem dica. E a gente dá dica, mas eu acho que o narrar tá no sangue, na alma, sei lá. Ah, enfim. E aí a Renata Fã me encontra um dia e falou, Ulisses, eu precisava de um cara que agitasse, que fizesse os negócios malucos e tal, não sei o que. Pronto. Eu falei, você que é um louco, é isso? Tá na casa. Já tá aqui dentro. Quem? O Capelanes. Aí desce o Charles, diretor do programa, mas me conta mais, fala mais dele. Cara, pode contratar. Pode trazer. Vocês não vão se arrepender. Eu não sabia disso. Sabia? Não, que o Ulisses tinha puxado. É, e ele arrebenta. O Capelanes virou um personagem incrível do programa. E ele topa tudo, né? E ele topa tudo. Qualquer parada. E qualquer parada mesmo. Qualquer sentido. Qualquer parada. É só você chegar que ele entrega. Não tem comércio. Não, rocambole. Não, rocambole. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Agora, você... E não precisa esforçar e dar bebida alcoólica, nada. Ele vai na moral. O Sgarbe, o Sgarbe também, vou te falar uma coisa. Se você... É dois vinhozinhos ali... Não, mas o Sgarbe ninguém tinha dúvida. Eu também, vamos falar a verdade. Aliás, a... Viu, não fala de coisa óbvia. Vamos falar de coisa mais complexa. Aliás, tem uma passagem aqui que eu... Acho que a gente já falou, não sei. A última vez que o Capelanes esteve aqui... Você tem uma ideia. Você é louco também. As coisas que você faz. Mas eu mandei uma mensagem pra ele pra pegar o telefone do Sgarbe. E o Capelanes já tinha vindo aqui. Ok? E a gente quer o quê? O ineditismo. Aí eu falei... Como é que você tá? Você tá bem? Não sei o quê. Me passa o Sgarbe aí. Aí passou, falou assim... O que você vai fazer? Falei, vou convidar ele pro Inimigos. Pô, Inimigos, que legal. Falei assim... Então... Aí eu fiquei meio sem... Sabe quando você fica na saia justa? Vem também. Lógico, né? Mas pra acompanhar... Porque você é um cara fino, educado, né? Exatamente. Ele meio que se convidou mesmo. É, exato. E aí... É, ele é assim, ele é entrão. É, e foi o programa, infelizmente, de pior audiência do... O maior desgosto, assim, da vida do pai do Capelanes e da mãe do Capelanes é o Capelanes. Não, não fala assim... É, não? É, é. O cavalo também é aquele... Porque o Capelanes é o seguinte, eu comecei a olhar um dia pra ele e falei... Cara, eu tô tratando esse cara igual o filho. Saia pra jantar, eu pagava. Ia comer lanche depois do jogo, eu pagava. Saia de carro, ele pegou um carro meu e bateu. Ué, mas também o carro é perfeito pra bater, irmão. Não, mas pera um pouco. Eu falei pra ele ser juízo... Mas aquele lá, aquele... Não, é, um Cayenne. Bateu a porta do Cayenne, derrubou o portão do prédio do pai dele. E me deve até hoje. Ah, não é possível que ele não te pagou. Não, não pagou, caloteiro. Como não pagou? Não, eu falo, cara. Pra falar, eu falo. Caloteiro. Mas quem dá uma arma na mão do macaco? E tava ele e o Vini Júnior. Meu Deus do céu. O Vinícius, que tá na Globo hoje. Os dois juntos. Ah, que susto. Não, não era aquele um, não. Vinícius Rodrigues. O Vinícius, o Vinícius. O Vini... O Vini Bueno. Aliás, você não sei se você tem essa informação, já que você conhece o Ulisses com uma palma da sua mão, como você falava com a Márcia Imperato. Mas o Ulisses, ele sempre foi um galanteador. Qual o seu status hoje? Não, hoje eu tô tocando a vida. É o namoro. Ah. Mas não te interessa. Vida particular, eu não falo. É, o cara satula a boca, vai se meter com a mulher. Se falar da mulher que nem falou da dele, eu vou no pescoço do cara. Eu quero ver se achar o pescoço. E encho de beijo. Você achar esse pescoço aí. E encho de beijo. E encho de beijo. Mas você já teve um passado, ok? Tive. Todos nós tivemos. É. Eu não tive, não, viu? Não, teve sim. E aí você sabe que a gente se encontrava de vez em quando em alguns lugares, né? Claro. É, no estádio. É. Estádio de futebol, mais se encontrou. É. Restaurante, depois do jogo. O Edu. Não, o Edu é irmão, né? O Edu é... Eu chamo de pai, até. O Edu é um cara que... Eu ia às vezes muito no Edu, fui muito conversar, ficava lá fora. Ele fumando, eu batendo papo, falando da vida. Era legal. Ou senão naquela parte japonês que tinha ali. Isso, o Maracanã. Muito frequentei aí, né? Maracanã. Mas no Maracanã não dá para começar. No Maracanã não é para bater papo. É, seleção campeã do mundo. Nós gostamos, coisa da vida, né? É. Coisa da vida. Ali eu vou te falar, ali é o melhor custo-benefício também. O melhor custo-benefício. Eu falo isso para todo mundo. Falo, véi, se liga no movimento. Bem mais barato. É, não dá dor de cabeça. Nada. E aí, me conta, desacelera. Ó, o que você vai preparar para o maior narrador da história do... Da bagaça. É o seguinte, quando eu soube que o Ulisses vinha, eu sei que ele gosta muito de frutos do Maracanã. Gosto. Ele gosta muito de churrasco. Mas como a gente não tem tempo, que eu queria fazer melhorar uma paella para ele, mas eu vou fazer no dia 31 de agosto. Já está fechado. Eu falei, eu vou fazer sabe o quê? Você está ouvindo, né? Piranha. Uma das principais entradas que a gente tem, clássica, lá no restaurante. Vai me falar que é casquinha. Casquinha de siri. Com camarão. O que você merece. Cara, é o meu. Você não vai comer, irmão. É só para mim e para o Ulisses. Só uma pergunta que pode botar em black. É um parênteses, só que a gente vai fazer uma discussão. Quem vai pagar essa receita? Porque casquinha de siri com camarão, você não seria do caso da produção. Você vai receber com as notinhas tudo certinho. E aí, claro que o budget da produção vai pagar. Está tudo certo, ok? Nem cobrei para vir aqui. Estou vindo de graça. Está barato. Então faz o teu e paga. Aliás, você foi o único que não cobrou. É bom que se diga. A gente tem que fazer. O espínculo, né? Fala do espínculo para ele. O espínculo é muito burro, cara. O Di Lopes que veio aqui, uma semana dessas aí. Redundância, hein? É verdade. Testa de nós todos. Testa na panturrilha. O Di Lopes mandou uma mensagem para ele. Ele pediu o telefone das pessoas para mim. Falei, manda aí o telefone e tal. Aí mandei. Um dia, eu sou o Di Lopes e tal, não sei o que, da comédia. Eu tenho um podcast. Queria te fazer um convite para você vir aqui um dia. O espínculo perguntou quanto ele pagava. Aí o Di Lopes mandou para a gente. A gente colocou no ar, evidentemente, que a gente é um serviço de prestação, né? Porque daí, as próximas pessoas... Não, porque as pessoas convidarem já sabem qual é o esquema. Você é um prestador de serviço. Obrigado, obrigado. Parabéns. E aí ele ficou um pouco bravo. Falou que ia processar. Porque a gente divulgou... Não é ridículo, né, cara? Não, ele falou que usou uma palavra errada, que ele estava perguntando sobre tempo. Quanto que era o tempo? Mas ele falou assim, quanto que rola aí? Paz. Ulisse, você falou muito batendo nessa tecla que o narrador é nasce narrador. Quando que você começou a perceber que você levava jeito para a coisa? Era de moleque? Como é que foi esse início aí da tua vida? Você lembra do Mário? Aquele? Que te pegou atrás do armário. Não, cara. É o seguinte. Eu comecei... É. Cara, eu comecei ouvindo rádio muito garoto, assim. Oito anos, sete anos. Em São Paulo? Não, em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Oswaldo Cruz perto de onde? Perto. Fica na Sol. Você não conhece? Então vai estudar a geografia. Eu conheço o cigarro. Ele estava respondendo ali e lembrou que ele podia me dar o ar no meio e ele deu. Tem o cigarro que era Oswaldo Cruz? Vai estudar, velho. Souza Cruz, irmão. Ah, Souza Cruz. Mas é peco. Nossa, assim. Como é que é, velho? Pede desculpa. Começa pedindo. Desculpa, Souza Cruz. Desculpa, Batata Aça. Desculpa, Souza Cruz. É o seguinte. É onde é Oswaldo Cruz? Porque eu sei onde é, mas a pessoa não sabe. Só que o dente, pede o dente. Está fazendo propaganda dessa merda que mata as pessoas aí. Não tem mais cigarro. Aí é o seguinte. Souza Cruz não tem. Mas cigarro tem. Aí é o seguinte. Essa porra mata todo mundo. Tem que ir pro dente. Perdi meu pai com 49 anos por causa disso, de idade. É o seguinte, cara. E eu comecei a ouvir Osmar Santos. Sou fã de Osmar Santos. Mas eu era muito garoto e tal. E eu jogava mais ou menos futebol. Era legalzinho. Rápido. A pessoa vem tirada. Falei pra você. Não, era magro. Você acredita que eu era magro? Nem eu acredito. Porque eu juro, eu não recordo eu magro. A minha mãe fala até 18. Eu fiz exército. Então, aí outro dia eu estou em casa. Fiz exército. Então, eu estava em casa. Você vai morrer. Eu tenho que trazer. Eu tenho que achar. Eu tenho um cinturão de balística do exército. De onde você põe a pistola. Você põe cantil. Certo? Capa de chuva. Aquelas porra do exército. Dá uma segurada. Eu não estou falando nenhum comentário de ninguém. E dá uma segurada que o meu raciocínio é mais rápido que o teu. Caralho, mano. Que é brabo. Então, é o seguinte. Deixa eu te falar. O que acontece é o seguinte. É o cinto do Batman. Sabe? Ok, sim. O exército é isso aí. Se fosse o cinto do chefe, dá para colocar a grama toda. Nossa, até avião. Helicóptero. Nossa, vem você aí, ô Cazuza. É, mas você está bem grande. Eu estou até com medo de você explodir, dona Redonda. Aí, o que acontece? Aí, o que aconteceu? Eu peguei, cara. Eu cheguei. Palhaço. Eu peguei o cinto. Mano, eu vou levantar aqui. Cara, eu juro por dia. Isso aí é uma vitória, né? Eu peguei o cinto. Porque o cinto está na medida da minha cintura quando eu fazia exército. Certo. O cinto está na medida. Eu juro por você. Eu não vou mentir. Fez isso. Era uma tornozeleira. Não, não. Pô, cara, você está... Eu falei, mano, o que eu fiz? É uma mentada, né? O que eu fiz? Mas é que eu não tinha muita grana para comer, né? Quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, eu falei, agora eu vou comer. Então, isso aqui é um investimento. O cara fala, emagrece. Não é assim, irmão. Não, eu gastei uma grana. Eu não comi terra para ficar assim. É um investimento. Claro, picanha maturada. Porra, você está de brincadeira, né? Então, quando você ganhou dinheiro, o que você começou a comer? Não, aí o que... Minha mãe ouviu, isso vai me matar. A gente era de família simples mesmo. Média, classe média. E o Osmar Santos? E aí eu comecei a ouvir o Osmar, comecei a me encantar com aquilo, sabe? Cara, eu ficava, eu tinha aula no outro dia, eu morava muito longe da escola, gente de família simples, atravessava um pasto, aquelas coisas antigamente. Certo. Que ia andando, boi correndo atrás, aquelas merda aíada toda. E ficava seis quilômetros da minha casa, da escola, e eu ia andando. Caraca. É, de todo dia. Acordava seis, cinco e meia da manhã e ia andando. Amor com os animais? A Luísa vê esse programa, não. A Luísa Mel? Não, a Luísa Sonza. A Luísa Sonza não vê. A Mel. Também não. Mas você chegou a fazer amor com os animais? Não, nunca. Não, mas muita gente fez, né? Ah, é? Não, eu sei. Você fez? Eu vou te falar que... Não precisa. Não, tinha um primo meu que fazia... A vaca, filha, tá... Tinha um primo meu que fazia, que a gente ia no sítio dele, e toda vez que ele chegava, a égua já vinha dando bundada nas coisas. Então, obviamente, fazia. Chamava capelã de usar a égua. É, a égua. É. Aí, cara, aí o que que acontece, velho? É... Eu comecei a narrar, eu comecei a treinar, velho. Com quem? Moleque. Sozinho. Em casa? Em casa. Em casa, via lá. Aí eu fui pedir emprego na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, eu tinha 13 anos. 13 anos, o cara falou assim, olha... O cara olhou pra mim e falou assim, meu... Você já tinha voz grossa? Nada, fina pra caralho. Mas tava formando a voz. Tava formando. Ah, é... Vá formar? Aí o cara falou, não, se é um sonho teu, é um canhão, é fome. É uma voz linda. Graças ao bom Deus. Dá vontade de mamar mesmo. Porque esse é um assunto pra daqui a pouco, mas tem narrador que é bom e não tem voz. Então, é... Não tem? Você não precisa desse incentivo pra mamar. Não, mas é que a sua voz ajuda, irmão. Aí o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, cara. E eu não deram emprego. Fiquei mal, velho. Fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. Aí tinha 13 anos, irmão. É, aí com 14 anos eu fui lá. Fui bom, tá bom. Então, emprego de office boy. Agora que eu tô mais maduro. É, eu tô mais maduro, amadureci e tal. Já tinha pelo saco. Peguei e arrumei emprego de office boy. Fazia cobrança na rádio bicicleta. Então, tinha bicicletinha. E ficou brava na cidade pequena, né? Então, eu dupli cartazinha, levava, ó... Levava pra caralho pra pagar. Tava na rádio. Aí, isso aí. Aí, virei sonoplasta. Entendeu? E recebia já um negocinho? Quase quase. Não, recebia. Mais do que a gente no estádio, né? Na hora que pegar muito mais. Vocês estão ganhando. Às vezes são uns mortos. Não, a gente já foi demitido com esse tempo. Não, eu sei disso. Quando o chefe foi demitido, eu falei, se ele for demitido, eu vou junto. Não foi muito isso, não. Eu acredito que não foi isso. Aí, você... Teve um cara que fez isso, aí, prendeu pra caramba. E o cara que tinha sido demitido, ficou. Aí, foi chamado. Puta, que coisa maravilhosa. Você sabe quem é, isso aqui você não tá lembrando e eu não vou te falar. Vai sim. Aí, o que que acontece é o seguinte. Tá bicicletinha. É, bicicleta. Aí, o cara sonoplasta, tá? Punha música lá, tá? Você faz tudo. É, aí o cara... Ó, depois eu tava com 16 já, pra 17 anos. Aí, o cara, vou te dar um programa à noite. A rádio fechava às 10 da noite. Das 8 às 10. Chamava Serenata Sertaneja. Aí, você tinha quantos anos já? Fio de cabelo sendo lançado. Aquela coisa toda explodindo, né? Fio de cabelo? Eu sou velho, cara. Não, não parece, não. Sou, sou. Aí, eu tenho 5, 4. Aí, peguei e fui lá. Você já tinha quantos anos? Velho não, né? Sou jovem ainda. Parece mais, né? Se você fizer barulho no microfone com essa porra, meu. Ô, hipopótamo. Ô, ele foa. Tem espelho aqui, gente. Você pode entender. Não, eu tô olhando no espelho e falando. Não, que caiba você, não. Não, é. Só... Você tinha quantos anos que você ganhou o fio de cabelo? 16 anos. Ah, você ficou andando de bicicleta 2 anos. Você quer o quê, irmão? Isso era barro. Óbvio. Aí, mas ali já. Aí ganhou o programa. Como você falava? Recebia a carta, o programa. Ah, é. Não tinha imagem, né? E, ó. Mas você era bonito? Era, sempre fui o velho. Era o modelo, fui modelo. Ah, não. Aí, vamos parar um pouco. Desfilei, caralho. É, eu já parei no que eu jogava bem. O Milton Reves, aquele filho do mamãe, colocou minhas fotos. Achou, um cara mandou lá do interior. Eu na passarela, o casete é 4. Ah, então você era bonito. Pode pôr que fim, levou e vai ter. E como que você falava? Você chamava as músicas, né? Das 8 anos. Não, eu chamava as músicas. Agora com você, Chitãozinho. Mas é uma voz diferente. Melhorare, José Rico. Essas porras, só sertanejão. Tá, mas você pode dar uma palinha pra gente? Posso. Vai. Com vocês, na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, são 20 horas e 30 minutos. Agora, Chitãozinho e Chororó, fio de cabelo. Ah, eu dava. Eu dava sem olhar. Óbvio que você dava. Eu não precisava ver a pessoa. Óbvio. Chegava as cartas, meu. Cara, as cartas. Nossa. Pagouira louca. Era artista, velho. Com 16, era artista. Com 16 anos, você tava transando muito. Não, nem sabia o que era isso. Não, mas chegava... Nossa, você não tem ideia. Era loucura. Aí, cara, enfim, fui. Fui fazendo. Um monte de cagada também no meio do caminho e tal, que é normal. É, teve uma que foi espetacular. Porque assim, ó. Era a rádio. Eu adoro cagada. Essa cagada é gigante. Marca a minha carreira. A gente não precisa falar, a gente sabe. Isso é uma coisa óbvia. Tá entendendo? Ele é muito bom, cara. Ele é. Ele dá todas, ele dá porrada em você. Aí é o seguinte, cara. Tinha a rádio, uma ruazinha e do outro lado o clube. Que é o Clube das Bandeiras de Oswaldo Cruz. Sim, famoso. E o pessoal jogava futebol. Eu entrava na rádio às 18 horas e saía às 20. Não, entrava na rádio às 17 e saía às 20. Tá baba também. E fechava a rádio. Três horas, mano. Aí eu pegava, tinha, olha só, Voz do Brasil, que vinha em rolo gravada, Projeto Minerva e LBB, Legião da Boa Vontade. Eu pegava o rolão Akai, pegava a régua, cortava e emendava com a hora certa e a vinheta da rádio. Então ficava quase duas horas. Uma hora de Voz do Brasil, meia hora de Projeto Minerva e meia hora... Só tem ninguém ali. Duas horas, não precisa, punha, pulava o muro do clube e ia bater uma bola. Olha. Coisa linda do papai fez isso. E recebendo ainda. Claro. Até aquelas horas, Antônio, porque eu que montava o esquema. Mas você já imaginou aqueles Akai, esse para, tudo? Sorte que nunca parou. Um dia eu estou jogando, o filho do dono da rádio, assim, ó. E eu lá, mepagou. Sabe onde você sai? Sou foda, mano. Ele falou, você passa amanhã lá na rádio? Tá bom, você vai voltar para lá? Eu falei, eu vou tomar um banho e vou voltar. Tem pressa. É. Eu tomei um banho e voltei e tal. No outro dia de manhã eu fui na rádio. O cara é meu amigo hoje. Também não vai ser. Sou bom para o caralho. Aí o cara chega e fala, ele de costas assim para mim. Eu falei, ô, pois não. Álvaro Borini. Não, você está demitido. Eu falei, por quê? Porque você não pode achar a rádio. Ele estava coberto de razão. Um pouquinho. Mas não precisava mandar embora, né? Dá uma advertência. Você nunca tinha feito uma cagada. E não tinha caído nada, né? Nada, tal, tudo certinho. Eu falei, ah, tudo bem, então. Esse esquema você fazia há quanto tempo? Só para a gente ter uma noção da injustiça? Há um ano. Há um ano. Não, esquema de pular o muro? A vida inteira. A vida inteira. Então não é uma coisa que também se falava. Mas nunca deu problema. Mas porque eu avisava o cara da FM, que era um japonês, tinha uma pastelaria, que era o operador da FM. Eu falei, mano, dá uma olhadinha na M, que se cair, fodeu. Entre o pastel e outro, você pode dar. É, dá uma espiada lá. O japonês é a pastelaria, cuida para mim. Como é que você era irresponsável e deixava? Não, você botava o cara do pastel. Não, porra. Ficava abandonado. Tinha uma AM e uma FM. Uma de frente para a outra porta. É só abrir e olhar. Claro. Se o cara fica no meio do corredor, vê as duas. Aí. Aí, pô, você põe uma banqueta ali. Então a culpa foi do japonês. É japonês maldito. Aí, beleza. Aí eu... Mas você tentou argumentar? Eu falei, mas ele falou, não, eu falei, mas por que você está fazendo isso? Pô, não faço mais, não tem problema. Ele falou, porque eu sou o dono da rádio. De meu filho, viu? Não. O filho estava falando isso para mim. O filho que me pegou, que me chamou. Ah, invejoso. Porque você era bonito e tinha bom. Beleza, peguei e saí e fui embora. Fazer o quê, né, cara? Me fudi. Pô, fiquei chateado. Fui chorando para casa, lembra teu? Ah, isso acontece toda vez. Aí eu morava longe, velho. Eu morava longe, andando, né? Ah, porque pegou a bicicleta. Não, a bicicleta era da rádio. Então. Porque eu não tinha bicicleta. Bicicleta era coisa parico, né? Então, você perdeu. Você perdeu a bairra. De tudo, bicicleta, meu, né? Aí peguei e desci, fui embora para a rádio. Moleque, cara. Quinze anos, acho que eu tinha. Aí eu falei, pô, mas que cagada, que merda. Que bosta que eles fizeram comigo. Não, eu me senti no maior injustiçado do mundo. Cara, eu largo a rádio do cara. Você tinha a sua razão. É. Aí eu peguei, cara. Eu chego em casa, está um Passat iraquiano vermelho lá embaixo. Nem um Passat iraquiano, quatro portas. Estava lá embaixo, eu morava em casa. Mas eu vim na frente de casa. Falei, moço, carro do seu Belmiro Bolini. Eu dou onda a rádio. Eita. Aí eu cheguei lá. Não tinha nem chego em casa. Aí eu cheguei e ele chegou para mim e falou, garoto, estou falando com o teu pai aqui. E meu pai já sim, minha. Meu pai só olhava. Dá uma cintada. Você errou. Você é um garoto. Meus filhos erraram para caramba. Não pode fazer o que você fez. Mas você é muito bom. E eu não vou te mandar embora, porque a rádio é minha, não é dele. Olha o olhar. Olha o filho dele. E eu já... Chupa, Álvaro. Chupa da puta. Uh! Eu falei, não, o senhor me desculpa. É que, pô, o senhor sabe, a tentação. Eu sempre fiz esporte. Fazia esporte pra caramba. Eu jogava basquete, futebol, nadava. Fazia tudo. Interior, cara. Não tem o que fazer. Namorar, às vezes. Você não está ligado. Que bagueira louca. Tem uma chuva de pedras do Valdo Cruz. Foram ajudar minha mãe em casa, chegou quatro. Eu subi em cima do telhado, não descia. Meu pai desce, agora vai lá e resolve. Olha. Era, puta, era terrível. Aí o dono falou... Moleque, né? Todo moleque. Como as meninas também eram terríveis. Não, você imagina o chefe subindo em termos do telhado. Coitado do telhado, né? Não, subindo. O quê? Meu pai desce, eu falei, não, tá, ó. A telha é quebrada, que eu tô terminando de arrumar. Ai, tá quebrada até hoje. Não. Era para mim ter... Aí o dono falou, você vai continuar. Você vai continuar. Eu falei, então, mas pode voltar amanhã. No outro dia eu voltei lá. Voltei, já entrei no estúdio. Ah, não foi jogar uma bola, nada. Não, caralho. Olhando o negócio rolando. Durante uns dois dias ele não foi jogar. É. Mas esse cara já tinha esse olhar que você ia ser pica. Cara, então, porque aí passou uma semana e o seu Belmiro fez o Osmar Santos. Nossa. Porque o Osmar é de Oswaldo Cruz, não é de Marília. Ah, não é? Nossa família toda é de Oswaldo Cruz. Aí o seu Belmiro... Guga Vilani também é de Oswaldo Cruz ou é de Marília? De Marília. O Guguinha é de Marília. Esse é mostra. Fernando Caetano. Fernando Caetano de Marília, né? É. É Marília. Não, porque eu tô vendo se você vai puxar alguém pro Oswaldo Cruz. Não, não. Oswaldo Cruz é o Osmar, a família do Osmar. Marcos é de Oriente, irmão. Não tem nada a ver. Marcos é de Oriente. Aí, cara, eu chego. Eu chego... Pra trabalhar. Trabalho normal. Aí um dia ele falou, ó, você tá indo muito bem. Eu quero que você desça e com um gravadorzinho CCS, você lembra desse gravador? Claro. De fita cassete. Você desça e faça uma entrevista com o técnico do Oswaldo Cruz. Era a terceira divisão do paulista Oswaldo Cruz e o basquete. Porque o primeiro esporte que eu narrei foi basquete. Porque o basquete era a primeira divisão, era o Clube das Bandeiras. Eu jogava Sírio, Monte Líbano, Corinthians, Palmeiras. Eu ia pro Oswaldo Cruz jogar. Oswaldo Cruz tem o campeonato em sexto, quarto, quinto. Era foda. Aí beleza. O Clube das Bandeiras, né? Não era o Oswaldo Cruz. Cara, eu chego, velho. Técnico do time. Bato na porta. Moravam no estádio, né? Caralho, bíbado. Ô, o que foi? Ô, marquei uma entrevista. Ah, entra aí. Aí pus o gravadorzinho assim. Em relação aos Oswaldo Cruz, essa situação pode subir pra dois do campeonato? Meu garoto, você é jovem. Não sei por que você não tá me perguntando isso. Como é que eu vou subir pra dois do campeonato? Lembra até hoje da resposta dele. Se eu tenho um presidente vagabundo... Puta... Calma, vai piorar. Vai piorar. Fica tranquilo. Não fica nervoso. Vai piorar. Que maravilha, cara. Que eu tenho um presidente vagabundo. Sem vergonha. Que não paga o nosso salário há três meses. Jogador passando dificuldade. E papapá, papapá. E eu assim... Não, mas e aí? Não, não tem o que fazer. Não vamos subir. Não tem a mínima condição. Eu não vou enganar o torcedor. E dá licença. Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar pra você. Tem que voltar a beber. E tchau. E pegou o copo e bumba. Calma. E orou. Quem que era o presidente do clube? O dono da rádio. Prefeito da cidade. Puta que parola. Em cidade pequena. Chego com o gravadorzinho na rádio. Subi correndo. Falei, mano. Tô com um bagulho bom. Tô com um negócio. Alguma coisa me diz... Cabação, né, moleque? Juvena. Alguma coisa me diz que eu fiz algo espetacular. Eu dei pro seu Belmiro. Fala, garoto. Seu Belmiro fala... Fala, garoto. Ouve isso aqui. Dei pra ele... Chamou a diretoria da rádio, que era o Pedro Panweck. Maravilhoso. Tio do Cristiano Panweck aqui da... Ah, o Cristiano. O Cris, é. Da Rádio Bandeirantes. Aí sentaram assim. Tinha uma luzinha. Eu sentei no banquinho assim. E eles sentaram de frente pra mim com o gravador na mão. E vocês só escutaram junto. E acho que a prefeitura não tava dando uma verba boa pra rádio. O velho olhou e falou... Eu descobri... Juro por Deus. Precisa me arrepiar, ó. Eu descobri o novo Osmar Santos. Você é o maior talento. Juro por Deus. Não tô mentindo, não. Seu Juro por Deus. Aí eu falei... Não, seu Belmiro. Você vai voar no rádio brasileiro. Eu conheço isso. Seu Belmiro louco. Fudido de rádio. Monstro. Era um monstro. Macaco velho. Eu falei... Nossa, aquilo foi me dando força. Agradeci e tal. E aí, cara, a minha carreira só decolou, velho. Aí eu narrei um jogo. Mas e meteram no ar? Meteram no ar. Pô. Mas, putz, saiu o jornal. Repórter. Foi a puta que pariu. Eu fiquei famoso pra caramba umas duas semanas. E pra caba também, né? Esquece e acaba. Você é hoje e tá em todos os YouTube. Nossa senhora. Aí, beleza, cara. Aí eu peguei... Aí eu virei repórter de campo. Fui devagarzinho. E graças a uma cagada, uma caganeira, eu virei narrador, né? Como assim? Porque a Rádio Clube de Oswaldo Cruz chamava um pessoal... Eu esqueço o nome do cara. Até peço desculpas. Ah, o Teleco. O narrador. Chamava um narrador. Teleco Borba. Aí chamava o narrador porque não tinha narrador. Eu ia rimar pra você, mas não vou fazer. Eu gosto muito de você, cara. Obrigado. Eu não sou tão próximo a você, mas eu gosto muito de você. A sua honestidade é uma coisa impressionante. Embora você se fode pra caralho. Aí o que que aconteceu? Não me ajuda, né? Não me ajuda, né? Mas pode ser que alguém goste. Não, não, mas honestidade... O RH não gosta. Nem um pouco. Aí o que que acontece? Eu vou pra reportagem de campo. Oswaldo Cruz e Tupan. O Pautor, irmão. É Corinthians e Palmeiras. É São Paulo e Palmeiras. É Santos. Que validade. E Cury. É pau. É pau. Aí eu tô lá, mas já tava treinando na rara. Ficava narrando. Na árvore vendo o time do Oswaldo Cruz treinar. E cada uma, velho. Tinha um cara que chamava Carioca, centroavante do Oswaldo Cruz. Lembro dessa história. Vai vomitar? Você vai vomitar? Não, é só o queijo. Ah, ok. Aí, se eu for vomitar, eu peço um balde e vomita. Não, vomita no chefe. Ou vomita em você. Não. O chefe tá aí pra isso. Eu não vou vomitar, não se preocupe. Obrigado. Aí o que que acontece? O cara, velho. O cara, o diretor da rádio tava na cabine e falou, Ulisses, narra um pouquinho aí de baixo. Nossa, o Ulisses Costa, da cidade, vai narrar. É uma moral. Tô treinando. É porque o cara tava... Falei, mano. Moral pro caralho, eu tô. Óbvio. Continua aí, continua, tá bom. Eu vou lendo os comerciais. Rádio do interior, né? Eu leio daqui. Leia de furo, tiro de pé, Ulisses Costa, pra elétrica, não sei o que, aquelas porra toda do interior. Ele lia lá da cabine, o diretor. E o narrador sumiu. E eu leio embaixo com o diretor. Deu uma caganeira no cara, não tinha banheiro no estádio, o cara foi correndo. Porque é assim, ó. Eu vou te explicar. Juro, eu tô falando sério. É rádio, ruazinha, clube e estádio. Num quarteirãozão, assim, gigante. Uns três quarteirões. Entendeu? Porque o Oswaldo Cruz, acho que é pra 20 mil pessoas o estádio. É grandinho. Aí eu pá, velho. É maior mesmo. Aí eu pá. Narrei, cara. Nunca mais contrataram o cara, eu verei narrador. Puta merda. Da rádio. E ninguém desconfiou que você colocou o Laxante na bebida, no... Poxa. Não, eu não, né? Foi o japonês lá. Ah, o japonês. Puta merda. Mas foi o seu sonho? Por trabalhar, você queria ser narrador? Os caras querem me matar, né? Eu amo televisão, mas eu amo rádio. O cara fala, porra... Cara, eu gosto de narrar no rádio. Amo a televisão. Tanto é que eu fiz o final do Mundial do Palmeiras. Desculpa se eu estiver sendo arrogante e prepotente, mas para as pessoas entenderem. A banda de meniga fala, você vai fazer a final do Mundial do Palmeiras. Os jogos do Palmeiras no Mundial. Eu falei, eu já sei. Eu vou narrar na rádio. Não, não. Você vai fazer na TV. E a rádio vai entrar pela primeira vez na história Bandeirantes em cadeia com a TV. Olha. Aí eu falei assim, ah, tudo bem. Beleza, muito obrigado. Era dia 24 de dezembro do ano anterior. Foi em fevereiro, né? É. Aí eu falei, ah, beleza. Eu vou narrar, tá bom. Aí eu falei, só uma coisa. Eu vou narrar do meu jeito. Eu não sou narrador de TV, Márcio. Ali é o Silvio, hein? Que bola pela direita. Olha que jogada pro Marco André. Não, esquece. É bem mais lento. Não, não, não é. Não, isso se criou na TV. Isso erra, mas não é. Mas você narrou o curso de uma rádio. Não. Não. Esse é o lado difícil da coisa. Eu achei um meio termo. Nem tanto lento e nem tanto acelerado o meio termo. Porque o cara tava só na rádio e o cara tem que conseguir enxergar o jogo. Primeiro jogo. Peguei os dois times que iam jogar e enfrentar o Palmeiras. Empatamos em primeiro lugar com a Globo. Seis pontos a seis. Segundo jogo. Falei pra Renato, falei pros caras, eu abro. Uma hora antes. Mas narrador de TV, não. Eu abro uma hora antes do jogo. Você tem que me dar a carta branca. Você tem que confiar. Abriu uma hora antes. Dezesseis pontos. Jogo do Palmeiras. Nossa, o quê? Calma. Tá emocionado. Nossa, segurando. Fiquei emocionado, não. Segundo jogo. Final. Trinta pontos de média. Caralho. Pico. Trinta pontos de média, não. Vinte e nove ponto oito pontos de média. Trinta e cinco de pico. Caralho. Na nossa região. O Nordeste, eu não vou nem te falar que deu quarenta e nove, cinquenta por cento. Teve de antigamente. Entendeu? E no meu estilo. Esse foi aquele Mundial que o Palmeiras perdeu, né? Esse foi o Mundial que o Palmeiras perdeu, é. E o Luan jogando pra caramba, tirando de cabeça tudo, lembra? Jogando demais o Zagre Luan. Aí, puto, é um cagado. Aí, o que que acontece, cara? Porra, feliz pra caralho, né, cara? Tá louco. E agradecer a direção da Band ter confiado em mim, né? Porque a Band é minha casa. A rádio é minha. A Band é minha. Quantos anos? A Band é minha, né? Da família Saad. Eu falo pra eles. É meu, Jogê. Eu defendo como se fosse meu. Você mantém a família Saad, por favor. Entendeu? É assim. Obrigado por... Você arruma as suas dispensas e ser mandado embora. Não vem querer criar isso em cima de mim. Inclusive, da Band já fui mandado, né? Eu sei disso. Durou até quanto? Foi nove meses. Caraca, tudo isso? É que eu fiquei no flat, né? Depois eles tiraram o flat. Ah, entendi. O ursão que lá vocês conhecem como Everton Guimarães. Lá em BH ele é chamado ursão do bubom guloso. É mesmo? É. Não sei por quê. Ele entra de costas nos eventos. Ele já vem de ré assim, ó. Com o bumbumzinho. Mas eu sei que é fogo, cara. E a gente... Quantos anos de Band? Cara, eu entrei em 2005, vai pra 19. Eu saí da Globo. Eu entrei na Globo em 2000. Em 2005 eu saí e fui pra Band. Mas você saiu porque a proposta era melhor ou porque você queria mais espaço? Bem melhor. E muito melhor. Muito melhor? Muito. Caramba, meu. E também teve mais espaço, né? Faltou, faltou expertise em você agora, mas tudo bem. Ah, vamos lá. Não, eu não tive... Não, eu fui... O Silvério era o narrador na rádio principal. O Luciano da TV. Então eu fui assim. Porque... Só cara mais ou menos, né? Você ser segundo narrador de Silvério é uma honra. Mesma coisa, você ser segundo narrador... Eu acho o Osmar muito mais narrador que o Silvério, mas você ser um segundo narrador do Osmar. Honra. Ah, então na tua ordem é Osmar primeiro? Osmar, de todos. Rádio e TV. Osmar começou a mostrar a cabine de TV. Ninguém mostrava. Ele fazia zoom, garotinho, vamos pro jogo. Osmar que fez isso a primeira vez. E fora que ele era muito generoso também com a rapaziada, né? Não, tudo, sempre. Pega o amigão falando do Osmar. Não, não, não. Cuidava de todo mundo. Tudo, trabalharam com o Osmar na época, a Áurea do Osmar, o amigão e o Cledi. Então assim, cara... Essa turma de narrador, tá louco, né? Nossa, narram muito. É uma pena, sabe uma pena o amigão? E o Cledi também é uma pena, porque lá, não sei se você sabe disso, mas o Cledi foi o primeiro cara na ESPN a narrar muita coisa. Ele se colocava à disposição pra narrar outros esportes. E aí ele foi caindo do futebol. Mas o Cledi, Cledi Oliveira, na rádio, meu, ele era um absurdo. Não, o Cledi, lembra dele? Como é que era a frase famosa dele? Você aprovou o mechamba que eu vou, ele falava. Uma voz, cara, também. Naquela época era obrigatório você ter voz. Você sabe que eu vim fazer a narrativa aqui aí? Aí minha vida foi andando, né, velho? Aí um dia eu escondi ele morrendo, porque eu tinha vergonha do Osmar. Eu narrava, não falava pra minha mãe. A gente passava Natal em Marília e eu junto. E eu falava, mãe, não conta pra tia que eu narrava futebol. Sério? É, não deixava contar. Eu morrei de vergonha. Aí um dia eu tô no Murumbi, final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo. O Seu Gino era meu amigo. Eu tava, na época, em Curitiba. Então eu levava uns 20, Santa Felicidade, pro Seu Gino. Porque ele sempre me tratou muito bem, sabe? Aí o Seu Gino, ó, final, cabine A é tua. A Rava não tinha posição não, cabine pra mim, seu cuzão. Não precisa o quê? Pô, cabine, sou muita bosta, velho. Tem que respeitar. É, muita merda. Aí eu peguei, cheguei lá, sentei na cabine e tal, montei o equipamento. E aquelas credências alzou na antiga, né, que era. Aí eu tô lá, ando assim, eu saio pro corredor ali. Então tinha setor cabine 4, 3, 2 e 1. Então eu tava na 1, que era A. Então eu saí e andei pra trás. Eu dou de frente com quem? Com a Rosa Maria, mulher do Osmar. Ulisses, o que você tá fazendo aqui, moleque? Oi, garoto. E eu, pegou. Você narra futebol? Onde é que fudeu aí? Caraca. Aí eu falei, ah, eu narro. De vez em quando, só não é uma coisa que eu... Devia ter falado, não, me arrumaram só pra assistir o jogo. Mas aí eu não tive essa criatividade. Aí ela contou pro Osmar, aí o César Teixeira me liga. Eu tava em Maringá, não tava Curitiba, não. Maringá eu tava. César Teixeira me liga, que era o produtor do Osmar, irmão do Tim Teixeira. E aí, Osmar, o que é que você vem narrar? Na Rina Excelsior, que era Record Excelsior. Não, Excelsior não. Na Gazeta, Record Gazeta. Eu narrava na Gazetinha, o Kledi foi o primeiro cara a ficar do meu lado no jogo que eu fiz sozinho, meio tempo. Que legal. Ele me ensinando e tal. Que legal, cara. Muito legal, eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas hoje em dia, eu não sei, a impressão que eu tenho é que hoje em dia é mais difícil essa relação de generosidade, assim. Eu acho que tem muito mais vaidade, você não acha? Ah, que se foda a vaidade, a vaidade é trouxa. Eu cumprimento todo mundo, deixo o saco de todo mundo. Até de quem fala mal de mim, eu cumprimento. Tem gente? Ah, tem. Vamos falar uns nomes ou não? Não, não precisa. Mas pra quem vai dar ibope? Vai dar audiência. Tem que ser inteligente, por isso que você está muito gordo. Você não pensa. Entendeu? Tem que ser um agente magrinho, assim, fino. Isso é verdade. É, ó, ó, ó. Ah, então, e você tem uma lista dos melhores? Então, você falou do Osmar? Daí o segundo? Ah, Osmar... Pela ordem? Não, o que foi um... Cara, que eu tive uma amizade, foi o Fiori. Nossa senhora. O Fiori, é. A história aqui é... Você vai chorar se eu contar a história. O Fiori, né? O Fiori... Cara, que vai explodir nosso tempo. Eu sei que eu estou demais aqui. Não, não. O Fiori... O Fiori aconteceu o seguinte, cara. Eu cheguei... Lembra Copa Pelé? Master? Lembra que tinha, que o Luciano fazia? Um sucesso. E eu trabalhava em Presidente Prudente, que eu saí de Oswaldo Cruz. Primeiro lugar que eu fui, foi pra Presidente Prudente. Eu passei em Medicina, eu não tinha dinheiro pra pagar Medicina. É, mas passei em penúltimo lugar. Porra, Medicina? É, passei e não tinha dinheiro e fui pegar emprego na rádio. Era o Flávio Araújo, que era o Braha, ele e o Fiori faziam em São Paulo. Fez o teste e tal, pá, pá. Enfim, é uma história muito nova. Mas eu vou encurtar essa história. Essa é legal, um dia de eu contar pra você. Aí o... Eu encontro o seu Fiori no estádio. E o Zezão, o Zé SQR, fala assim pra mim, o Fiori Gilhote. O Fiori era um... Ele falou, eu sou o Fiori, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Fiori, eu vou estrear na rádio lá de Presidente Prudente, na rádio diário. O senhor podia gravar uma falinha pra mim? Como é seu nome, garoto? Eu chamo o Lícius Costa e tal. Ele falou, claro, me liga. Você vai quando pra Prudente? Porque eu fui ver o jogo, assistir. Só um jogo aqui no Murumbi, sabe? Não tinha começado a Copa Pelé ainda. Master Pelé, do Luciano e do Luke. Luke, lembra Luke? Aí eu peguei e falei assim, eu vou... Amanhã eu vou embora hoje. Eu vim aqui ver o jogo, tô com os amigos. Nós arramos ontem, né? Hoje a gente veio assistir e eu vou embora hoje e amanhã eu tô lá. Me liga amanhã às duas e meia da tarde nesse telefone. Peguei o telefone, guardei no bolso, no papelzinho. Falei, esquece, né? Eu pensei. Cadê o Miguel? Duas e meia da tarde eu ligo. Toca uma, dois, dez, não atende. Falei, vou ligar de novo. Liguei. Alô, é o Lícius? Filô, seu Fiori, né? Vamos gravar. Me conta o prefixo da rádio, onde é que é? Pá, pá, pá. Eu tenho até hoje isso guardado. Que legal, né? Tava num cartucho, eu tenho até hoje isso aqui. Eu vou tentar achar aqui. Eu mandei pro Milton Neves e o Milton Neves chorava. Torcida brasileira, ele falava assim. É, devia ter me preparado melhor pra estar aqui. Esperava muito também. É, nem eu. Eu também, também. Não esperava muito de você. Não apaguei. Uma Mônica emendou pra mim. Eu nem, eu não sei como é que isso aqui tá. Quanto tempo tá isso aqui no ar? Três anos já vai fazer. O quê? Não, então, ele não tem todos. Não, não é possível. Isso é inédito. Então, isso é Guinness Book. Mas é que não dá pra acabar porque é meu, né? Ah, entendi. Mas eu vejo o dia de você se despedir. Ju, se entrar na frente do espelho e falar você fez uma puta cagada, você não deveria ter feito isso, você tá demitido. Só falta isso. Não falta mais nada. Aí, o que que acontece, cara? Eu peguei essa gravata, torcida brasileira que é Fiuri Giliotti. Hoje estreia em Presidente Prudente, eu lembro a fala mais ou menos. Ulisses Costa, esse moço narra futebol e vai narrar Brasil e Holanda. Jogo histórico das Copas do Mundo. E papapai, 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 papapai. Ulisses, desejo a você uma grande estreia. Você é um grande narrador do rádio brasileiro. Desligou. Aí, você gravou pelo telefone. Pelo telefone. Até um filho de uma puta tocou o ramal, foi tu, tu, mora na gravação, sabe? Poderia matar o cara. Mas não tá mais entre nós. Aí, beleza. Passou o tempo, o tempo passa. Eu saí, eu pedi, nunca pedi emprego. Pedi só em Oswaldo Cruz de motoboy, de cobrador. Isso. Eu nunca mais pedi emprego na minha vida, eu só fui convidado. Então, de Oswaldo Cruz eu fui pra Prudente, Prudente fui pra Maringá. Maringá fui pra Curitiba. Chega em Curitiba, pá, e eu começo, eu gosto muito de vender publicidade, eu vendo bem. Aí, é uma coisa que eu curto. Tenho um tesão do cacete vender. Aí, eu pego o cara, e tô fechando o laboratório Looper, que era o virilão das cheilas, lembra? E aí, eu vou, que venho pra São Paulo, pra negociar, o cara me chama, fala assim, ó, Ulisses, eu vou fechar com você a Copa América, do Paraguai, que o Brasil ficou até em Foz do Iguaçu, no Bourbon, em Foz do Iguaçu, com os bolos e pôs de Conquista, o... Parou um ônibus, subiu tudo, deixa eu mandar. Aí, o... Aí, o... Virilão? É, aí o cara fala, ó, eu queria que você levasse um cara pra narrar a Copa América com você, eu vou bancar o cara, eu vou pagar o salário, eu vou... Tinha um Amarildo, que era um diretor, quem que é, então? É o Fiore Giliotti. Falei, claro, é evidente. E eu tinha um outro narrador lá, que veio de uma rádio grande aqui de São Paulo, que tava em Curitiba também. E o cara me destruía nas costas, e eu falei, puta, que filha da puta. Mas eu não faço nada pras pessoas que fazem. Porque o tempo, eu sou culpa de fazer. Falei, cara... E o cara, não, porque eu trabalhei em tal rádio, eu sou o melhor, e eu voando em Curitiba, maior audiência da história do rádio, eu e o Cicupira comentando, o Barcimio Cicupira que eu falei assim. Nossa senhora. Aí eu, Capitão Hidalgo, essa pessoa, aí eu, Carneiro Neto, que era um narrador monstro lá também, aí eu, vambora, levar o Fiore. O Curitiba, fazia acho que 10 anos que eu não ganhava o Campeonato Paraná, e estava nas finais com o Paraná Clube. E o Paraná tinha vindo de sete conquistas seguidas do Campeonato Paraná. E o Curitiba precisava ganhar aquela porra daquele título, ele era puta torcida, na época, maior e tal, hoje a do Atlético passou por tudo que aconteceu no Atlético, por causa do Petralha, é uma verdade, se não fosse Petralha, o Atlético estava morto, e deram o nome do estádio ao Petralha, mais que merecido, o Maricelos Petralha. Eu acompanhei tudo aquilo lá, fiquei 10 anos lá, eu vi tudo. E aí, cara, eu falei, pô, os dois primeiros jogos do Brasil eu não vou narrar. Por quê? Porque eu vou estar aqui em Curitiba, que o Campeonato Paranense é mais importante, né, para nós aqui, do que a seleção estreando em dois jogos. Peguei e pus o Fiore para narrar. Eu narro o Fiore, narro e tirei o cara, que era o Bambambam, que eu trabalhei no tal rádio, não vou citar o nome que vocês vão matar, o cara é famoso. Coloquei o Fiore, falei, pô, o Fiore, narro os dois jogos da seleção, a hora que eu cheguei, eu assumo a seleção. Cheguei, eu assumi a seleção, eu jogo a seleção. Final, Brasil e não lembro quem. O Fiore virou seu suplente. É, não, é mais ou menos. E o Fiore lá comigo e tal. Pegou o dinheiro dele. Vamos para a final, vamos para a final do campeonato, a final da Copa América. E o Ronaldo Fenômeno voando e tal, não sei o que é. Eu me posiciono para narrar, um frio do cacete em Assunção. Eu sentado aqui, o Fiore do meu lado e o diretor da rádio aqui. E o repórter ali embaixo. E o Fiore abriu para mim, abram-se as curtidas, daqui a pouco o Lissi Escosta, papapá, papapá. Aí eu narrei o primeiro tempo, 2x0 Brasil. E o Fiore do meu lado. E eu falava, anota os times aí, como é que você faz para narrar? E ele anotou os times, falei, pô, que legal, meu jeito é um pouco diferente e tal. Ele anotou os times e tal. Aí deu intervalo de jogo, sumiu um cara, um plantão em Curitiba. Eu abraço ele assim, falei assim, ó, você vai encerrar a Copa Velha, você vai narrar o segundo tempo. Aí ele falou, não, Ulisses, não, pelo amor de você, é uma homenagem que eu quero fazer para você. Você está em condição? Você narra? Claro que eu narro. No final, o Copa Velha, que narrador dá para outro narrar a puta que pareça? Final. Peguei e dei para ele. Ele narrou o segundo tempo. Caralho. Aí beleza. Ele pirou o Fiore, terminou o jogo. Ulisses, eu sei que é obrigado, que é homenagem. Então imagina, o senhor merece muito mais que isso. História do senhor no rádio, pelo amor de Deus. Eu tenho até vergonha de estar perto do senhor. E era verdade mesmo, tinha mesmo. Aí nós fomos para o hotel. Aí ele não contente, ele não aceitava aquilo assim, com naturalidade. Ele falou, cara, Ulisses, por que você fez isso? Aí eu, porque, quando eu comecei minha carreira, o senhor gravou isso, isso para mim e tal. Ele falou, eu não lembro. Eu falei, mas o senhor fez para mim. É um presente que eu dei para o senhor, pela humildade que o senhor tinha, e o senhor era maior, eu não era ninguém. Tá que pariu. Aí é loucura. Então as coisas na vida da gente não acontecem por acaso. Não é por acaso que você chega onde você chega. Você chega porque você planta. Entendeu? Porque você respeita. É. Porque você... Eu fiquei 12 anos, segundo o narrador de Silvério, liga na Rádio Bandeirantes e pergunta o dia que eu abri a boca. Tá louco. Que eu reclamei de uma escala. E também quem faz isso? E o que eu vou reclamar? Vou fazer isso como? Não. Todos fazem. Tem narrador que apaga o nome do outro, vai lá na direita, tem que ser eu. Caralho. O cara tenta te derrubar de tudo quanto é jeito. Então assim, cara, eu acho que a essência, não sou nenhum santo, não sou nenhum cara exemplar, mas a essência da vida é essa aí. Por isso que a gente ama o que faz e faz com todo esse amor gigante aí. Coisa linda. Mas não é tão lindo quanto a tortilha que você acabou de fazer. Isso não é tortilha, seu animal. Casquinha de cirito, seu animal. Mano. Tortilha de cirito. Você faz uma gravação depois pra mim e me manda? Você se mandando embora de frente pro espelho? Se puder botar um burpe na cara dele também. Burpe é burpe. Burpe é burpe. Burpe é burpe. Como que esse cara trabalha? Nossa, meu, eu sou igual a você. Burro igual. Não é? É que é muito termo inglês. A casquinha é casquinha. Você pega logo, meu. Massa folhada, irmão. Certo. E comer ela, eu sei. Não, eu sou raiz. Eu como na... Se estiver quente, eu jogo no cesto. Se foda. Tá, dá pro pai. Agora você me deu vontade. O que que tem aqui dentro? Carne de sili, camarão, temperos diversos que estão aqui na descrição do vídeo. Cara, maravilhoso. Vou te falar. Pô, restaurante, você nunca me chamou pra comer lá, hein? Ah, vai. Vai ele as pepe, aliás, o Ulisses vai ser convidadíssimo de honra do vai ele as pepe. Vai ser uma honra, sei lá. Eu chego no estádio, ele tá lá, no Léo Riso, fazendo os camarotes e tem o horário certo pra abrir a paeja. Eu quebro, né, pai? Eu tenho que narrar, pra dar. Mas eu servo um pouquinho antes pra ele, aí fica todo mundo me olhando, a torcida do Corinthians... Eu falou, eu vou narrar o jogo e depois vocês comem, mano. A torcida do Corinthians querendo me matar, eu falei, não, o Ulisses pediu um pouquinho mais cedo, ele pode. A melhor coisa que você já fez aqui, em três anos. Você achou? Tá muito bom? Uhum. Quer ajuda? Uhum. Não, faz o seu. Posso limpar sua boca? Não. Ô, foda-se. Ele ia limpar com a língua. Hum, tô ligado. Ah, que prazer, Ulisses. Tá louco, meu. Aí é o Fred Flinston, aí é coisa... O Barney, Ficando Cultura. Não, tô falando outra coisa, não tem nada a ver. Não, né? Pra seguir... Pra seguir... O Ulisses... Eu ia falar o Fred. Pra seguir, Ulisses Costa na rede social, meu. Como é que faz? Ah, segue, pôr, é uma bosta. Não segue, não. Que isso, cara. Eu sigo. Arroba... Não. Você nem sabe. Claro que sei. Qual que é? Arroba Ulisses Costa, narrador. Ô, teve um gol meu aí, vou te mostrar. Não foi? Não é essa? Na rede? É. Porra. Ô. Fez tudo. Ô. Ô. Meu nome é Alex. Você vai gostar. Você é um, ô tonto. Vem cá. Meu nome é Alex. Ô tonto. Opa. Ih, tá vendo aqui? Foi bom. Teve muita gente que viu o gol? Nem sei quanto número tem aí. 4 milhões e meio. É. Você vê que o Piroquento, o Mauro Pirucabete tem apelo, né, cara? É, traz muita audiência, né? Porque... Mas qual é esse gol? É falta pro time do Corinthians bater. Mais três. Timão vem pra cobrança, ele falta, partiu pra Bonagarro, bateu! Gol! Peruca esteve aqui também e eu gosto muito quando o comentário dele começa em 1954. Pra falar uma coisa de dois minutos... Não, pra fazer um programa dele é cinco anos. Pelo menos. É só o resumo, os melhores momentos. Olha, então é Ulisses Costa, narrador. Evidentemente que é um monto da comunicação que todo mundo gosta e conhece. Também tem na Bandeirantes, né, que eles têm o programa. O programa que é um sucesso... Eu sei o seu nome. Muito obrigado. Você não queira me pautar não, tá? Que tem uma turma bem bacaninha. A Renata é maravilhosa, sensacional também, muito generosa. O Denilson que fica um pouquinho abaixo do grupo. Renata tá um pouquinho em estrada ali, né? Denilson, um pouquinho abaixo. Faz tempo. Cansado, né? É, joga com o nome que a gente fala, né? Mas o resto do pessoal é sensacional, maravilhoso. Queria pedir uma salva de palmas pra esse monstro aí. E cheiroso, posso falar? Você cheirou ele? É, que eu cheguei um pouco perto. Ah, ok. É isso aí. Tá com uma coceira no boga, hein, pai?